Vale aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, sou o Renan Negocinho, estamos aqui de DPS dessa vez, também estamos em live ao vivo aqui, com a dona Noemi, olha lá, olha lá, a lendária apareceu de novo aí, ih, eu vou de ranzo, mano, eu vou de ranzo, aí o Negunei, você não ganhou o seu salve, também estamos falando com o chat aqui, rapaziada, um salve para os meus fãs, aí ó, mandou um salve para o seu Negunei, meu jogo está travando, não, tem uns mapas que é mais pesado, parece, geralmente os mapas do Wrote 2 que é mais pesado, parece, Vale aí pessoal, resolvi parar o vídeo que é pedaço, só para pedir uma força para vocês aí, eu estou com uma meta no LivePix de R$4.500,00 para poder comprar um PC novo gamer aí, porque o meu antigo já não está conseguindo gravar, editar e fazer live ao mesmo tempo, porque, né, está um pouquinho velho hoje o PC, então se você quiser sentir no seu coração aí e puder fazer um donate para a gente, eu aceito já, beleza, qualquer valor acima de R$1,00 já está ajudando bastante, beleza pessoal, é nóis, e bora para o vídeo. É, está travando mesmo, bicho, ai calica, ai calica, meu jogo está travando, é o Zorex, será? Ah não, anubis, doidinho ele já era, caminhado, cara, vai, estou errando tudo, Ela está errando tudo, mano, mataram A minha área aqui também, ai socorro, vai, que errou tudo Vou trocar aqui, mano, esse maluco vai encher o saco Não, meu jogo está travando, rapaziada, tem algo para fechar aqui, mano, tem um chat, só tirar a música aqui, rapidão E bora de McCreezinho, que cara é troll, é o Juan, mano, esse Juan aí, às vezes ele trola, às vezes ele não trola, ele é de lua Tem um vídeo ainda, na real, acho que eu não gravei, acho que eu não postei o vídeo, mas teve uma live que ele ficou parado na base, ainda está travando, mano Bolinha mata ele, hein, não matou, não Travando demais, bicho Trava para vocês também, pessoal, aí na live, mano, quando live, fica tranquilo, fica de boa Pra mim, vai ficar, meu Vai ficar esquadropando, velho Ó Ai, ferrou tudo, bicho Tô escondido aqui atrás Tá meado, bora É, vai ele, Moira Nice, rapaziada, nice Na live, também tá dropando É, mano, meu PC não tá tankando mais, rapaziada É que, na real, o DC, velho, o DC que buga tudo, não sei porquê O DC era leve, eu não sei se tem alguma configuração que eles ativam aqui pra melhorar Mas o DC, geralmente, ele puxa demais o processador Tipo, do nada, tá ligado? É só, pô, carro ali O bagulho trava tudo É que eu tô gravando também, né, tem isso daí Tô gravando, fazendo a live Tô errando tudo Mas vai assim mesmo, mano É pra comprar um PC novo, rapaziada Por isso que eu falo pra vocês, mano Quem quiser mandar o Pykes pra nós aí, bicho Montar um PC novo Porque ele não tá tankando mais esse daqui Tô errando tudo, rapaziada, que isso, mano Tô errando tudo as balas Caramehadaço lá, velho Levaram a Moira e levaram o Roa O Cezinho, o Cezinho vai morrer, velho Tá bom, não me chamou a atenção deles pra eu sair correndo, aí sim Falou, tisão, falou, falou Aqui é o Homem das Uma Mortes Porém, acho que eles vão passar a gente, hein Pegou no cara ainda Curinha, curinha pra nós, Moira Ah, morreu, velho Mas esse Roan é burro também, bicho Ele não espera o suporte chegar O cara atravessou o poche ali e não acertei ele Tá miado, tá miado Mano, travou tudo aqui, velho Caraca, mano Vai recuar, bicho Pô, sério, mano Ele vai recuar, deixar todo mundo morrer Só porque ele quer Ele vai deixar os caras passar, gente Lavou tudo aqui, bicho Boa, levaram, levaram Eu que fiquei de isca mesmo Fala que eu não participo das kills, mano Tô 4 kills ainda, ó Não participo das kills nenhuma Mas foi kills honestas Foi trabalho honesto Mas aqui tá de boa, tá ligado? O problema é quando os caras ultram tudo, velho Cai, cai, meu FPS Pela minha daça ali, velho Ganhei tudo ele Boa tropinha, nice É isso Uma memória louca, velho Pensei que ele ia matar ela agora Nem computador aguenta tanta pressão É, meu PCzinho já não dá mais pro gasto, mano Ele se tá pedindo arrego Ai, ferrou, ferrou, ferrou Pra mim tá travando também, pessoal Tipo, não tá travando pra vocês, velho É difícil você manter a mira Quando tá travando assim Tem que ver que esse negócio de hardware Tá ativado lá Aceleração pro hardware, acho que é Acho que agora vai, hein Vamos, Lúcio Ai, nice Ai Ficando demais Caralho, bicho Lúcio Vou acertar esse Lúcio aqui Tá bom Ai, passei o doidinho ainda, mano Ainda passei o doidinho Travou tudo aqui Tipo, dá pra diminuir a resolução Aí já fica de boa Mas se eu diminuir a resolução Fica tudo feio o jogo, mano Olha a lenda aí, mano Olha o monomal aí Essa partida foi muito rápida, bicho O fora do robôzinho é isso, mano Tem umas partidas que vai muito rápido Eu tenho que gravar outra agora Bora pra próxima aqui, rapaziada Deixa eu ver o que aconteceu aqui, mano Desceu aqui Quase que peguei o de uma a dois Bora pra próxima Caraca, velho Tô partida Eu vou ser banida, rapaziada Aí, voltei, voltei Não, tirei o bagulho errado Vambora, 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 vambora Pessoal, já olha o chat aí, mano Calma aí, calma aí, calma aí Não posso ser banida aqui não, velho Essa continha acho que ganha mais duas Umas quatro vezes já Posso cair mais Ah, tá lagado? Não, tá não Meio estranho Quase que eu levo alguém Ai, tem um cara aqui Me lasquei Oh, tropinha Se puderem curar aí, por favor Na moral Café mais importante Ele já tomou cinco xícaras Quero que essa é a primeira do dia, mano Ai, cara Se eu tivesse me curado Eu tava vindo pra te ajudar Aquela hora Morri de novo É foda Toma um cafezinho Que é melhor Ah, eu acho que eu vou pegar Um McCree, mano Esse moleque Vai ser mais fácil É uma mercê de poquetando, né? Porque eu não fiz nada até agora Top 10 mercies, mano Mais uma top 10 mercies Morri Ai, 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 ai Bora, rapaziada Tô preso aqui Ele salva o cara Fui o patrão Vertei, vertei, vertei A moleque tá aqui, mano Ai, nossa Ela foi ajudar Foi me ajudar Mas matou o nome Aí veio o carinha deles Pera aí, seu vagabundo Mano, que isso, velho É muito dano Boa, nice Só os dois Só os dois, hein Nice, nice, nice Bora, 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 bora É boa Esse mapa não tá travando tanto, mano Tá bem Graças a Deus Eu falo pra vocês, mano Du, eu acho a partida muito mais fácil Eu tava aqui fazia quase meia hora de live Já não achava nada A gente entrou em Du E começou a achar a partida muito mais fácil Não, é que tá meadaço Ai, tá meado também Esse outro doido Boa, na caralho Esse, hein Chegou demais Nossa, tá meio chato Nilda Bora botar pressão Ele mostrar quem manda Bora, tiozão Bora, bora, bora Chegou um Reingrasse aqui, mano Italita, beleza? Bom dia Um carinha por aqui, mano É dois carinha Os caras querem o Reingrasse de volta Mas vai ficar sem Reingrasse, patrão Ai, pode ficar Pode ficar Chegou mais gente lá do nada Ai, esse rapaziada Que isso Vai fora, que rica Ai, conseguimos Deixa eu tomar um cafezinho aqui Ai, sai, cara Esse aqui tinha no banheiro Eu fui e também fui pegar um café ali na cozinha Mano, babiu o cara pra eu desistir ali Em questão de alguns segundos Caralho Caralho, cara Me bugou tudo aqui Mas foi uma boa intenção Ele é botando o Reingrasse, né, velho Pode eu subir lá agora Como é que se doidou, né? O cara tá me focando ali Ai, mano Mataram não, hein, meu Vou passar aqui Ai, lascou tudo Levei o meu Levei o meu Levei o meu Levei, mas mataram Nossas carinha Agora ferrou, mano Devia ter ficado no High Ground Real ídolo lá, né Porque me tiraram Me expulsaram Mas desce, maluco O cara tá aqui, mano Ferrou Me salvaram Me salvaram demais Me salvaram demais Não tem ulti agora, cara Vambora, então Vamos, vamos, vamos Ele tem aquele riquinho Ahá, tiozão Vambora, então Parceiro Que ideia desse carinha Bora, vambora Vambora, parceiro Ai, errei tudo Ai, se levamos Levamos? Levamos Beleza Estão com menos dois já, hein O cara já pegou o bonecão, velho Já pegou o bonecão Vai lá, cara Vai, 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 vai E lasquei Tentei levar o cara, mano Precisa fechar mais rápido A Uchi É, agora complicou Nossa vida aqui, hein Adivinha, não vai ser muito boa Fui essa fada, mano Mataram o Willy Wars Cadê, ó Shrek, Shrek, Shrek Matou o tanque, mano Meu Deus do céu Jogou demais Jogou demais, jogou demais, jogou demais Nossa, tá miado o cara, velho Muito miadinho Tô miando nos caras, mas tô finalizando Errou, mano, tá focando eu Florzinha, por favor, me puxe Não tem mais Florzinha Ai, socorro, 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 socorro Tá vivo ainda Ah, mano Meu Deus do céu Florzinha jogou demais Florzinha sobrou demais É, mas ferrou tudo Ai, esse gulacha Não é deles Esse gulacha é deles Ah, tiozão, se liga Eu vou tirar no seu, na sua bubble assim Relaxa, relaxa, relaxa Aí, levemo, levemo Tá bom, tá bom O time tá jogando bem, mano Eu escutei a fada, pensei que era deles Eu até gelei, pensei Pô, já era, ferrou Vamos ver essa Essa fada na defesa Caraca, você tem um monte de arma dourada Acho que eu tenho só umas três arma dourada na minha conta Você tem alguma de jade? Acho que não, né Não jogou muito ainda É que, pessoal Eu jogo quase todo dia Eu não tenho nenhuma de jade ainda Nenhuma conta Nenhuma conta dá pra comprar Eu não tenho nenhuma É uma das contas que eu tava jogando, dava O cara pegou uma alga, bicho O negócio é trocar a passiva Troca a passiva, troca a passiva Mas, ele deu 10 pra frente, mano What the fuck Viado É um pedaço do malgar, não Ha E que tava cortado pela metade Tô ficando doido Tá bom O cara trocou já Então quer dizer que entrou na mente dele Tem que tirar esse cara daqui Nossa, velho, tá muito meado Isso, errei Puxa daqui, Lúcio Nossa, mano, ele ficou muito Mano, de novo você voltou aqui, cara Baseado, tô ferrado aqui, mano Tá bom, tá bom Vai trocar de novo, tiozinho Mano, você me derrubou Morri É Infantemente eu não tenho Amiguinhos pra me ajudar Ai, cara, tá aqui de novo Pense aí, cara Pense aí Aí, errei Gostou chato, mano Ele só foca eu Pra empurrar Travou tudo Ai, mano O moleque nas costas Tá pra ficar um pouquinho aqui ainda Vem, tiozão Vem, vem, vem Vamos bailar Ih, morri Morri nada Segure aí, né Segure, segure, segure Tô chegando Veio florzinha Tá bom, segurou bem Ah, ele lutou Aí já era Florzinha Pelado Tá bom, tá bom Seguramos por um Tempinho ali Pra ficar o gordo Dá pra usar um ranso aqui agora, hein Tá Peguei tudo Caralho, mano Tô ruim demais Nerfado por alguns tempinhos Como esse cara tá aqui? É o homem do M2? Como é que Como é que Saber apertar M2? Mano, esse cara tá bravo comigo, velho Não é de agora Pocali também Quero nem saber Tá bom Seguremos Seguremos Aí, lascou Volta Eles não querem pegar o hanground, hein Não tem problema Valeu, florzinha Mano, que moleque esquisito, velho Florzinha, você mata ele Nice O moleque só aperta o M2, mano Meu Deus do céu Na cara do maluco ele dá M2 Ele tem esperança de voltar no 6... Peraí, eu tenho esperança na volta do 6 V6? Eu não, mano Não tem, não Pô, eu subido aqui O guardão morre, hein Boa Ele tem minuto e meio, mano O guardão te autou Tão sem ult Mano O florzinha tá Tá amassando o McRee dos caras, velho Segunda vez que ele leva, cara A borboleta vegana salva demais Quem que é borboleta vegana? Eu já vi esse nick, não tem? Não, tem alguma coisa vegana Quem será? Não sei quem que é borboleta vegana Ah, é Ah, entendi Florzinha Foi esse que era o nick do cara, velho Também precisa apertar aqui, cara Ai, me empurraram Ai, mano Foram uns colachados agora Group up, group up, group up, group up Passeadinha Morre logo, mano O que o cara pegou de um fish aqui? Morre se não morra, velho Morra Mano, ai, boa Mano, é isso que não pode fazer O cara faz, velho É só ele não fazer isso Ele é velho, ele é velho É só o cara não feedar, tá ligado, mano? É o pessoal básico, velho Tá no overtime, mano Tá pra gente levar o ponto Não feedar, tá ligado? Espero todo mundo voltar Não, o tanque vai lá em feed, é bicho Tá bom, minuto e meio, mas É, mas perdemos Todo mundo aqui Ele vira meio que uma bola De neve, tá ligado? Snowball famoso Snowball de erros É o que, cara? Tem medo de você não, patrão Deu o tanque Focou o cabeludo Ai, meio Lascaria, rapaz Meu Deus do céu, mano Florzinha me salvou de novo Esse Florzinha mereceu meu like Florzinha tá merecendo meu like Será que ele me joga pra cima? Florzinha, se é bom Você me joga pra cima Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ah, aí sim, mano Nossa, os neurônios estão conectados Eu até fiquei paradinho Pra ele saber O que eu tô pensando Muitos segundos, hein Ô, Mei ruim Sai daqui, Mei ruim Eu vejo uma Mei que só usa spray, mano Eu já acho que é ruim Se você joga de Mei E usa muito spray Em vez do picolézinho Você é ruim Vinto me formar Eita, vou morrer aqui, mano Mosquei Rapaziada Mosquei, mosquei Entruguei pra soquinha Talvez ele é intrigada Pra soquinha, mano Mas eu pensei Que o cara não ia voltar ali não, velho Peguei um Bastion aqui Deixa eu esperar o time voltar É pra dar mais emoção Vocês não estão entendendo Se acabasse ali Não ia ter tanta emoção O cara pulou sem build Perdemos Mano, a gente perdeu ainda, velho Como assim, bicho? Como assim, mano? A gente perdeu ainda Ai, meu Deus do céu A emoção aí, ó É pra dar mais emoção Vocês não estão entendendo, velho Se você baixar o elo Da Inuemi Vamos tregar a Civil Acho que ela de DPS tá de uma Três ou quatro, sei lá De uma quatro Top 10 Mei Capture Objective A Vambora, mano Os DPS não é tão bons, não Ferrou, ferrou, ferrou Volta Meio da miada, velho Vou pegar a PP já Levei, levei Mas me lasquei Nossa, Florizinha Muito obrigado Muito obrigado Pela sua ajuda Mano, o cara Tá muito miado também É, Crisinha Nice Vambora, clan O cara voltou Vai, vai, vai Nice, mano Tem uma Mei Moscando aqui Boa, boa, boa Eu tenho minha ult, Florizinha Tenho ult, caraca Florizinha Mano, os dois Tá com 25k de cura, mano Rapaz, que isso Não pode sair do ponto agora E aí, Naruto, beleza? Essa Mei Tá muito engraçada Relaxa a Mei aí, mano Na moral O negócio, o tanque deles Não vai ter ult trocado O negócio vai ser a Mei, mano Mei vai ultar aqui Vai congelar todo mundo O negócio é levar os caras antes, mano Da trita Vou botar a Mei aqui, velho Até tirar o cara do Heingraude Dá pra levar o tanque deles, hein Aí, ó Tá aí que era o B.O. Nossa, aí Alguém morreu E foi eu e a Noime Agora acho que lascou O negócio é das ult, mano Oi, oi, oi O louco partidona É, pior Que era pra ter acabado Essa partida aqui já É o que eu mostrei ali também Mano, vamos defender agora Nossa defesa tem que ser muito boa Então Eu acho que vou mandar um Um sordado aqui, hein, mano Ai, ai Acho que eu vou de O McCree Me pega a Mei Coloca a parede Quando eu puxar Posso ficar esperando aí, cara Que eu pegar a Mei Só pra você puxar o cara A estratégia, mano Do cara, velho Estratégia de top 500 Poxa, a Noime tá aqui Tá sim, mano Cadê ela aqui, ó Tomar essa skinzinha Com essa arma dourada Um minutinho, pessoal Tá easy, mano Ah, mas É, a Florzinha tá chegando Pensei que ele tava na base Eu já ia ficar triste Bom que ele não me apelou ali Estão de hog também Ai, mano Saiu vários, moleque Morri Beleza Da hora Ai, ferrou tudo, hein Ai, meu Deus do céu A gente perde isso aqui, né, rapaziada Florzinha Acho que ele não sai dele, não É, agora a Florzinha Lascou tudo, mano Demorou demais pra morrer Perdemos isso aqui ainda, mano Na moral Esse caixinho não vem em cima ainda Se bem que foi bem aqui O negocinho, né O cara me tampou Quebra, cara Quebra Ai, morri também Trolei Não consigo sair, será? Ai, Mei Nice, Noemia Chegou muito Levei, levei, rapaziada Quem confia Digitar uma aí, mano A gente levou ainda, mano A partida A gente me salvou demais A coachzinha dela ali Mereceu um like Caraca, a gente venceu ainda Rapaziada Eu falei pra vocês, mano Tem que dar emoção Na partida, tá ligado Se for muito fácil É meio pai, ó Tem que ter emoção Tá doido Isso aqui Foi hardcore, né, mano Essas partidas Que eu sinto falta, mano Tipo, partida Que disputada, tá ligado Eu gosto dessas partidas aqui Mas quando a gente vence É melhor ainda, né Quando perde é pai Mas é legal Essas partidas disputadas Que resolvem Nos últimos minutos Mas é, pessoal Deixa o like aí E se inscreva no canal Pra dar aquela partilhecida E aí, Noemia O que você fala aí? Palavras finais da Noemia Aí, ó Misericórdia Essas são as últimas palavras Da Noemia É isso aí, pessoal Valeu Esse vídeo ficou longo, hein Fui, sui, sui, sui Fui Fui, sui, sui, sui Fui, sui, sui Fui, sui